Não adianta a camiseta do Tchê E nem a barba que eu deixei de fazer Nem mochilão de Chile até Machu Picchu Eu nunca faço o seu tipo Não adianta a capa preta e coturno No cemitério um piquenique noturno Fazer terror de cima e jarumogi Que eu nunca faço o seu tipo Não adianta paletó e gravata Mamãe madame nem papai magnata Pagar a conta, abrir a porta do carro Eu nunca faço o seu tipo Não adianta roupa de naturista Perangular pelada pela paulista O que você deseja eu tenho de soja Eu nunca faço o seu tipo Já bebi shampoo Já nadei no Tietê Apareço no Datena pra você ficar com pena Só você que não me vê Pelo nível hip hop Aja blanche photoshop Você não quer me conhecer Já bebi shampoo Já nadei no Tietê Apareço no Datena pra você ficar com pena Só você que não me vê Pelo nível do hip hop Aja blanche photoshop Você não quer me conhecer Nem precisava aplaudir no final Muito obrigada pelo apoio moral Mas é que ele... Mas é que ele nunca veio no show Já fui cover da Madonna Do Elvis e do Magal Do Bruno e do Marrone Do Mamonas Do Ramones Da Sam E do Sepultura De Gaidano e Raul Zipu E eu nunca faço o seu tipo E eu nunca faço o seu dia